Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa exclusivo da web, Palavra Cruzada. Hoje recebendo Dani Barros, que é a dona da Bala Delícia mais gostosa que essa cidade tem notícia. E a Pri Abreu, que é minha colega jornalista, participa do programa da TV. Ô Dani, claro que você trouxe bala pra nós aqui, ó. Olha essa bala, Dirceu. Faz toda a diferença, né? O coco natural, o leite de coco que você produz. Eu vou fazer uma pergunta bem curiosa. Como é que tira o coco da casa? Porque pior, eu acho que pior que a bala de coco quente na sua mão é você tirar a polpa do coco. Não, eu compro. Sem queimar a mão, ai que raiva, gente. Eu já compro. Sem cortar. Hoje tem uma lei, né, que as frutas fechadas, eles partem pra você no supermercado. Ah, é? Eu não sabia disso. Sim, toda fruta fechada, você compra ela e leva lá no mesmo momento e eles partem. Então se tiver ruim, eles já trocam na hora. Gente, a minha mãe fazia eu pegar o coco quando eu era pequena e jogar no chão pra quebrar. Ah, eu também, eu jogo no chão, eu põe no freezer, eu põe na chama do fogão. Não, já me entrega todo o partido quebradinho, eu venho com uma colher e tiro. Xiii. Ai eu descasco o pretinho, congelo o coco, deixo tudo congelado. Quando eu vou fazer a bala, eu coloco um pedaço no litificador, bato com água, couro, misturo no açúcar e faço a bala. Simples. Tá, meu bem. Dani, a bala é boa demais. Você fez muitos testes pra chegar nesse ponto perfeito que você tem hoje, que você tem filo de espera, que você tem agenda programada, muita coisa deu errada. O que você pode contar assim? Ah, fui jogar a bala na pia, derramou tudo. Perdi uma receita inteira, dez receitas de uma vez. Não, eu nunca perdi receita, de perder receita. Às vezes pode acontecer dela escurecer, passar no fogo, mas eu consigo modificar ela e fazer uma bala de chocolate. Mas eu nunca queimei a mão, nunca queimei a mão fazendo bala. Como eu te disse, eu vim de uma pegada de estudar, então eu fui fazer laboratório, mas nunca queimei a mão com bala de coco. Eu já cheguei da bolha na mão de tanto cortar de excesso de produção. Ah, a tesoura, né? Também ainda tinha isso. É porque eu sou apaixonada com a pegada da tesoura. Tanto que hoje eu limito a quantidade de produção. Mas queimar a mão, não, nunca queimei a mão. Porque eu gosto da tesoura, gosto da história, do corte, mas tem como marcar na espátula. Faz aqui, Dirceu, esse frisozinho aqui, ó, é de tesoura. E dói mesmo cortar a bala com tesoura, que eu lembro. Não é uma dor de sofrimento. Não, é porque é difícil, né? É, você precisa de uma... Não é difícil, é fácil. Esse frisinho aqui, ó, é da tesoura, isso faz a bala ficar bonita, ó. Aqui, ó. Isso. Essa. Você conhece até o jeitinho que a bala tá, você tá mais molhadinha, você não tá... É, ela é mais frisadinha. E me conta uma coisa, e essa agora onda sem lactose, tem bala sem lactose também? Mas a lactose é o leite, o leite de coco não tem lactose. Ah, é, de coco. É, só você não colocar recheio, mas você pode passar na castanha, nas nozes, na amêndoa. O povo tem coragem de pedir bala diet? Porque é muita cara de pau, né? Não, não existe. Não tem. Quem gosta de doce, come doce. Quem não gosta de doce, não come doce. Ô, Dani, como é que é a alimentação na sua casa? Você prova toda a receita ou já não prova mais? A gente não come doce. Eu já fui extremamente gorda, então assim, eu sou atleta, eu corro, então eu não como doce. Lá em casa a gente só come doce da fruta, mas eu amo bala de coco. Bala de coco é a minha parceira em tudo na minha vida. Mas você come a bala de coco. Mas eu não como açúcar. Então não come bala de coco. Não erra a receita mais. Eu consigo entender o doce no cheiro. Então eu cheiro, eu sei se tá bom ou não. Eu não preciso comer tudo que eu produzo, tudo que eu faço. Eu amo bala de coco, eu como. Mas não é uma coisa que eu como o tempo todo. Você falou aí que é atleta. Quais são as outras coisas que você gosta de fazer? Porque você tem que ter os seus horários todos bem organizados, né? Porque você depende da soneca, do sono do seu filho. Uma criança de três anos dorme mesmo, tira a soneca e aí o sono às vezes é mais prolongado. Você vai se ajustando ali. Lá não tem essa rotina mais poder de ser autista, né? Como é que você faz esse controle pra você correr? Eu não corro mais. Não corre? Não, parei a vida. O que você gosta de fazer? Hoje eu... Você gosta de bordar? Não. Você gosta de costurar? O que você... Quais são os seus outros hobbies, vamos dizer assim? Hoje eu tenho uma agenda mais puxada por conta de internet, né? E ele. Então hoje não é muito o que eu gosto. É o que eu construí no momento. O que dá pra fazer. O que dá pra fazer no momento. E tudo bem. Tá ótimo, eu tô viva, eu tô no lucro. Não é? Tá tudo certo. Explica só como é que funciona a sua agenda, pras pessoas poderem entender, te seguirem na rede social, pra poder provar a bala. É o Instagram Delicias de Bala, Daniela Barros. E mexe comigo, eu dou aula, né? Tem um curso online numa plataforma, mexe comigo que a gente conversa. Pois é, mas aí você avisou. Gente, vou produzir, hein? É, eu publico... São quantos quilos? Como é que é? Eu publico no Instagram quando eu abro a agenda. E quando que você define abrir a agenda? Você fala assim, não, eu vou abrir de seis, seis meses. Quanto que é um período bom? É, quando é que é um período bom pra você abrir a agenda? Eu sempre pego uma pegada de férias, uma pegada que eu tenho alguém pra me ajudar com o meu menino. Sempre de três em três meses eu abro a agenda, dá pra fazer. E aí são quantos quilos? Cinquenta. E acaba quanto tempo? Uma semana. Tá tipo a Mazé também lá de Carmópolis de Minas, que o povo passa seis meses esperando abacaxi caramelizado no Natal. E é isso que faz a exclusividade, que faz a delícia. A Mazé? Ela foi jurada no programa do Luciano Rui quando eu fui. Ah, ela é uma fofa também. Ela é uma graça. A história dela é muito linda. É, e eu falo assim... E ela construiu um caminho, você viu, que ela não quis escalar pra virar franquia. Hoje ela é palestrante, que eu também dou palestra. Cada um com a sua história, com aquilo que te faz bem. O importante é o que você desenha pra sua vida. Você precisa ter cinquenta lojas no Brasil, né, porque muitas vezes as pessoas até falam perdeu o foco, já perdeu a identidade, já perdeu a essência, não é? Sim, eu ouço muito isso, perdeu a essência, mas é o que você constrói pra você dentro de você. Se você tá bem com aquilo, tá tudo certo. É isso que é importante. E é sem frescura, né, Pri? Sem firula, limpo, claro, objetivo, delicioso. E muito amor, tem muito amor. Minha história tá dentro desse pote. Que você não come? Eu como, eu não como em excesso. Ô Dani, e como é que foi na pandemia? Que a gente já tá um pouco distante da pandemia, mas foi um período difícil de reclusão. Você manteve suas aulas, você se adaptou bem com esse mundo virtual, porque é uma loucura. A gente teve que aprender muita coisa, mesmo a gente que mexe muito. É, pandemia foi muito impasse pra mim, né? Eu já tinha feito um pé de meia, eu tava grávida. Então foi um tempo de viver minha gestação. E a internet, os cursos pararam ou não? Você continuou? De que? Seus cursos de bala na pandemia? Não, na internet, eu fui fazer o curso pós-pandemia. Pós-pandemia? É, pandemia eu não dava curso online. Eu dava curso presencial. Aí na pandemia eu parei o curso presencial. E as vendas também, porque ninguém recebia ninguém, né? Nem o correio entregava na casa das pessoas. Mas pra mim foi tranquilo. Não foi... É, fala que a gente tem que, de tudo, ainda tem que tirar um lado positivo, né? É, pra mim não sofri com a pandemia, assim. Como eu te disse, eu não escalei, eu não fiz parceria. Então eu tinha feito um pé de meia, eu tinha trabalhado muito bem antes. Então eu passei bem. Foi um tempo mesmo que você teve pra tirar ideias? Foi um tempo de gestação, né? Eu gerei meu filho na pandemia. Então foi um tempo tranquilo. Dani, o que que tá faltando agora? Conta pra nós. O que que vem depois da bala? Tem um sabor novo sendo desenvolvido? Não, tem não. Essa ideia do Pablo, do brigadeiro, dedo de gorgonzola com cereja? Não, eu não gosto muito de maquiar muito. Eu gosto muito da pegada dela, é o que ela é, e transformar ela e continuar trazendo memória afetiva pras pessoas, assim. Não tenho interesse de maquiar a bala de couro. Me intriga como é que vai o recheio na bala? Eu sempre falo, como é que enfiou esse recheio aqui, né? Ela é aberta, você abre, faz um rolinho, coloca. É simples. É, Dani, porque realmente hoje você desmitificou, porque a gente achava que como é que põe o negócio quente? Não, não tem necessidade. Então quem tá me ouvindo agora, e eu tenho um canal no YouTube, eu ensino de graça, eu dou curso de graça, eu dou mentoria, então eu tenho um canal no YouTube onde eu ensino. Delícias de bala também? É, Daniela Barros, onde eu ensino as pessoas a fazer bala de coco de graça, sem custo nenhum, sem queimar a mão. Vai lá, pede ajuda, estende a mão que a gente dá pra servir. Ai, gracinha. Dani, muito obrigada mais uma vez por ter vindo, por ter aberto um espacinho na sua agenda pra fabricar essas balas, porque eu sei que você não faz todo dia. Eu fiz ontem pra você de madrugada. Maravilhosa. Obrigada pelo seu carinho, muito sucesso, que você consiga alcançar aí com a sua fé tudo que você desejar, porque sua fé realmente é um exemplo e é muito forte pra nós. É, isso que é importante. Obrigada. Por nada. Obrigada por mim também. Obrigada, obrigada. E uma oportunidade que você me deu de desmistificar essa ideia da bala delícia. Aviso pra sua família. Com certeza. Pode avisar que não queimou a mão. Parabéns pela história, viu? Gratidão. Obrigada a você que está aí do outro lado, que nos acompanha sempre, compartilhe as nossas histórias, mande sugestões, deixe seus comentários. Estaremos sempre aqui trazendo excelentes exemplos de inspiração pra sua vida. Um beijo e até o próximo encontro. Obrigada. Obrigada.